Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, muito bom dia, trazendo aqui mais informação, dessa vez com relação aos benefícios aí do Bolsa Família nesse mês de novembro, que estão sendo reduzidos. Tem muitas pessoas respondendo aqui nos comentários que o seu benefício foi reduzido, entretanto esse beneficiário não entrou para a regra de proteção. Gente, é válido ressaltar que tem outra possibilidade também, além da regra de proteção, é do beneficiário ter contratado o empréstimo consignado e também a questão do seguro defeso, que muitas pessoas que são pescadores artesanais estão tendo aí o desconto, então por conta do seguro defeso tem muita gente que teve o pagamento reduzido. Olha só, esse beneficiário aqui, ele teve o pagamento liberado e aqui consta a seguinte mensagem, mensagem do Bolsa Família, alguém da sua família recebeu o seguro defeso em anos anteriores e ainda precisava ter a suspensão aplicada no benefício. Por isso, neste mês, o seu Bolsa Família terá um desconto no valor, o seu benefício será pago com valor menor e voltará a ser pago no novo valor integral depois dos descontos do seguro defeso. Para mais informações, diz que Social, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, 121, motiva o seguro defeso, código 60. Então, pessoal, alguns beneficiários, na verdade, tem uma boa parte de beneficiários do Bolsa Família que receberam o seguro defeso em anos anteriores e precisava ter o recurso suspenso segundo o governo federal. Entretanto, eles não suspenderam esse benefício, eles fizeram um desconto na folha de pagamento. Então, esse mês teve muita gente com benefício reduzido por conta de um desconto do seguro defeso que foi pago anteriormente. Então, até que seja quitado esse pagamento, o beneficiário vai ficar com o valor reduzido, até que, de fato, venha a ser pago o valor integral depois dos descontos desse seguro defeso. Tá bom, gente? Então, esse aqui é um dos motivos, além do desconto do empréstimo consignado, além das pessoas que entraram para a regra de proteção, é a questão do seguro defeso que é para pescadores artesanais. Então, esse é um dos motivos porque muita gente teve o recurso aí diminuído. Se esse não foi o seu motivo, deixa aqui abaixo no campo dos comentários, compartilha essa informação, deixa a sua dúvida, o seu comentário que é muito importante. Até a próxima e fiquem com Deus! Tchau!